É, meus amigos, pelo jeito, agora acabou o respeito. Acabou o respeito, porque o que eu vou mostrar pra vocês hoje, meus amigos, é mais uma prova que a Honda, agora, meu filho, agora virou a chave, eu acho. Virou a chave, ei, ei! Aqui no Instagram, um tempo atrás, Yamaha fez um anúncio de oito novos modelos aqui pro mercado nacional, né? Novas atlas, lançamentos, né? Falaram que foi lançamento. Mas nós aqui, né, que acompanhamos o mercado, sabemos que aquilo ali de lançamento não foi nada, tá, meus amigos? Então, nós sabemos que não teve nada de lançamento ali. Mas, enfim, né, a Yamaha tá ligada. Porém, o que aconteceu? O Yamaha soltou os oito modelos, né? E a Honda, sem querer, deixou vazar ali uma nova, né? A nova Titan, antes da hora, meio que, ô, Yamaha, calma. Quem manda aqui no marketing, sou idiota. E foi exatamente isso que aconteceu. A Titan, ela meio que sufocou os oito lançamentos que a Yamaha trouxe. E vamos ser coerentes também, os oito lançamentos da Yamaha não precisavam de muito pra ser sufocado, né? Convenhamos. Mas, ainda assim, meus amigos, podemos ver que o mercado, principalmente agora, entre as duas, tá um pouco mais acirrado. Acirrado não, né? Como é que eu posso falar? Você vê que a Honda não tá deixando barato, principalmente agora, né? Porque a Honda, ela tá indo pra cima. Por mais que ela detenha boa parcela do mercado, tudo que a Yamaha faz, a Honda vai lá e cauteriza. E, mais uma vez, aconteceu agora. Um tempo atrás, a Yamaha soltou, né, cinco milhões de motos produzidas no Brasil. E o que eu vou mostrar pra vocês agora é o anúncio da Honda, que a Honda agora, ela escrachou a Yamaha. Eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo, se inscreva aqui no canal, vamos bater um papo. E também, ativa o sininho, porque às vezes o YouTube tira o sininho da galera. Então, vê se o sininho tá ativado, porque o YouTube tá de sacanagem. Então, às vezes, ele tira o sininho e não dá pra você ser notificado. Então, quebra essa e ativa o sininho aqui embaixo. Lembrando também que se precisar, não segura o corretor Santana na descrição. Dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pro garagem notícias. Beleza, meu irmão? Vambora. Pois bem, meus amigais, somos nós. E aqui já estamos com a matéria aberta. E aqui eu já tô mostrando pra vocês tudo na íntegra, beleza? Então, olha só o que foi publicado já 14. Mais ou menos aí, 16 dias atrás, tá? 16 dias atrás. E aqui já começa, né? A Yamaha chega a 5 milhões de motos feitas no Brasil. Eu vi alguns canais que são pró-Yamaha, né? Que são iamagueiros, eles comemorando com incidentes 5 milhões de motos. E tá cedo, né? Tem gente que tem uma preferência por marca tal, marca X, marca Y. Eu não tenho preferência pra marca nenhuma. Eu vou pra marca que me dá mais benefício, né? Então, assim, a marca que eu vejo mais sensatez, eu aplicar meu dinheiro, eu tô indo, tá? Então, enfim, né? Eu não tenho clubismo com marca nenhuma. E logo após o anúncio disso daqui, eu falei pra vocês que 5 milhões, né? Perto do tanto de tempo que a Yamaha tava aqui no Brasil, não era nada, né, meus amigos? Não era nada, tá? E aqui eles falam mais, né? Que foi a Face 250 que saiu na linha e já comemaram 5 milhões, 5 milhões de motos aqui no Brasil. Logo após, também, o fiasco do lançamento, né? Então, eles soltaram, ah, não tá nem pra vocês. Nós soltamos a moto aqui na IKEA. 5 milhões, 5 milhões aqui na Brasil. Rapaz, só que aí a Honda foi lá e fez isso daqui, rapaz. Olha isso. Honda já fez 30 milhões de motos no Brasil. Novo CGT, então, 2025, representou a marca alcançada na fábrica da empresa em Manaus. Meus amigos, 5 milhões pra 30. Nossa. E é nessas horas que vai vir, né, o Zé Amarreiro de plantão. Ele vai falar assim, pô, você tá comemorando o marco da Honda. Tá comemorando. Meus amigos, eu vou falar. Já falei um milhão de vezes aqui no canal. Mas eu vou falar de novo, eu não sou rondeiro, nem amarreiro, nem passageiro, nem trianfzeiro, se é que isso existe. Mas eu não sou de marca nenhuma. Por mim, que entra uma dentro da outra e que se lasque, meu amigo. Eu não tô nem aí, tá bom? Eu tô a favor do meu dinheiro. Eu não tô afim de ficar defendendo marca nenhuma. Só que eu gosto de ver isso daqui, ó. Isso aqui, vocês estão entendendo? Isso daqui que é legal de ver. As marcas uma alfinetando a outra. Aí a Yamaha só fez aquele lançamento, a Honda vazou a Titã. Aí depois, veio a Yamaha, 5 milhões, né? Com todo o hate que gerou os lançamentos da Yamaha. A Yamaha veio, 5 milhões de motos produzidos no Brasil. Pouco tempo depois, a Honda foi lá e tem 30 milhões. Meus amigos, a Honda escrachou a Yamaha num nível agora. Olha, surreal. E olha só pra você ter uma ideia, né? A história da Honda começou em 1971, quando passou a importar suas primeiras motos aqui no Brasil. Em 1976, instalou sua primeira fábrica no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus. Na cerimônia, uma CG 125 também laranja. Foi exibida no palco. Olha só. Alcançar a marca de 30 milhões de motos produzidos no Brasil é motivo de muito orgulho para a operação brasileira. Tia, disse e tionose. Sei lá como é que chama o cara. É que eles falam mais, né? Que diariamente são produzidos mais de 5.700 unidades de motos com 18 modelos, né? De 110 cilindrados a 1.000 cilindrados. Então, é uma produção muito grande, né? Então, esse marco aqui de 30 milhões diz muito, né? Sobre a Honda, por assim dizer, né? A gente critica os preços e tudo mais. Mas nós sabemos que o maior problema da Honda hoje é preço, né? Porque as motos, elas têm ali o seu espaço, né? Estão aqui no Brasil há anos. Eu, particularmente, quando eu era motoboy, né? Eu tenho a minha fã de 2012, 150 cilindrados até hoje mesmo. Então, eu usei muito a moto da Honda, né? Eu usei a fã por muito tempo. Então, eu não tenho clubismo nenhum. Eu uso o que é vantagem pra mim no momento. Hoje, nós temos a Dominar 400, que é uma moto espetacular também, na qual eu sou usuário. Então, eu não tenho clube nenhum pra marca, né? Eu já falei pra vocês que uma entra dentro da outra e pega o fogo. Isso aqui, pra mim, ó, 30 milhões é um número expressivo. Mas, pra mim, como não tem respeito nenhum com o consumidor, principalmente as lojas da Honda, isso aqui, pra mim, é um número pífio, tá ligado? É um número pífio. Do mesmo jeito que esse número aqui é pífio também. Então, Yamaha e Honda, vocês estão vendo que o mercado agora, ó, tá uma, né? Ah, Yamaha solta uma coisa, a Honda vai lá e solta outra. Solta um anúncio, a Honda vai lá e solta outra. Então, é isso que eu quero ver. Eu quero ver as duas se pegando. Não só as duas, todas as marcas. Porque é isso que queremos ver, meu amigo. Dinâmica no mercado. Isso é maravilhoso. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Mais rápido do que o normal. Só pra entregar a notícia aqui pra vocês mais rápido, né? E pra vocês verem como que o mercado, o nosso mercado, tá mudando cada vez mais. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ver essa disputa. Eu gosto de ver essa briga, sabe? Essa rivalidade. Eu gosto de ver, por mais que algumas pessoas pensam que não, que uma é comprou com a outra. Eu acho que não, tá, meus amigos? Eu acho que não, porque um anúncio seguido do outro, assim, você vê que é a Honda que é autorizando. Aí a Yamaha sai um pouquinho na frente. Aqui a Honda vai lá e... Aí a Yamaha solta o meu negócio, a Honda vai lá e... É isso. Eu gosto de ver isso. Eu gosto de ver dinâmica. Eu gosto de ver as duas se pegando. Mas comenta aí. Tamo junto. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, meus amigos. E fui!